O Ministério do Plano no Ordenamento estabelece a Tukria Plano, ordena o espaço Rai no apoio para o desenvolvimento urbano timor-leste-nian. Mas bem a realidade, o desenvolvimento e a dele no dar capital nação se dá o cláutuir plano no ordenamento, não é nem resultado, mas desorganizado, não destruturado. A gente tem que lembrar o assunto, e a gente prepara uma pacota de informação e da turma e te acompanha muito. O Ministério do Plano no Ordenamento do Território e a área urbana, especificamente o município dele, no dar capital nação. O ordenamento capital dele, torre em lorão, continua lá o acdá-sac, não desorganizado. Governo, lá dão sua importância para o ordenamento do território capital dele, no dar programa, prioridade de governo, ato desenvolve e de aglê-o. Desenvolvimento, lá dão ter plano do ordenamento, mas que estabeleciona o Ministério do Plano no Ordenamento, nem até o tomatão do Ordenamento do Território. A comunidade de Sira, a área urbana do atividade, do que ser a área urbana do território, e a área urbana do plano de aglê-o e a área urbana do cidadão, no modo que a lei ou a regula. Pior luta, a comunidade, a área urbana, e 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 a área urbana do território. Sua lei xo mozada birudet, hari cruz kikauang kikauang, e a lirong nining, onde prejudica engravamento no halo capital nação, e a imagem saia atlil. A situação irakne, dinantinam banheira udang monorai, sempre há moço inundação e a capital dele. Dele, capital nação Timor-Leste, o município Sanulure-Sintolo, no Raiwa, mais beto em lorong, e desenvolvimento no ordenamento capital nação, se enfrenta desafio no obstáculo barak, tamalei a exestão diak, bo ordenamento capital nação. O insa govarno na atenção, quando bo ordenamento o território? Será que o governo iona programa ida, ato ordena a capital nação, se a cidade organizado? Sema que se autorba desenvolvimento, o ordenamento do território capital nação, ne? O kunanká, povo. Precisa dunicalai, queria lei o ordenamento, ou de aplica ba cidadão sira, ato ema roto belemor isto ir? Autoridade local, no dar estrutura ao governo e a base, exíziba ministério competente, ato tum direita baterino, rodear a raça e condição moris povo uniano. Cria lei o ordenamento do território, no implementa, rodebele regula a cidade da un sira. E a séptimo governo, ato da un sira. A CIDADE NO BRASIL 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 darüber INFO UNDET Eu vou te dar certo e vamos dar certo. É melhor eu falar falar da empresa. A empresa que tem a ter um dinheiro de uma empresa que eu vou te dar certo. Eu não vou te dar certo. Mas eu não vou te dar certo. Eu não vou te dar certo. Então, eu vou te dar certo. Eu vou te dar certo. Ato reforça o Serviço Municipal Nian, ele transforma a cidade de LNBC e DOC, o se é marroto na expectativa, direção proteção civil, continuo esforço e serviço a muito com o governo municipal, a prevenção, não responde a situação acidente, calamidade e causa a ruciação humana, a desastres naturais, apoio humanitário para vítimas, não mostrou a sensibilização da comunidade e cidade de LNBC, quando a lei proteção civil, não mostrando uma área de uma área de risco será. A autoridade de proteção civil é uma área de lei de proteção civil, não é que a presidência da República promulga-se na Rua Liba, e então, o artigo 21, quando a lei de proteção civil é uma área de uso de solo, a lei de proteção civil é uma área de proteção civil, então, as pessoas indicadas, min região investe na prevenção civil é democrática, o presidenção civil é uma área de arte da Companhia, então, o artigo 3, pagina a fazer campanhaतiro, iremos para eles estão aqui no Brasil, o processão civil, após o governo de proteção civil para eles, eu governo assim, há feito campanha de deleted anew restart agora, com o governo de proteção civil é muito fácil, porque é tão fácil, a mean de escuta civil é a discussão, a planteamento civil é uma área de visual, A equipe interministral vai dar a liderança, a excelência vice-ministra do Plano e Orgamento, e também a liderança, a gente está com a justiça, a terras propriedades, a saúde, a gente está com a pessoa civil, a gente está com a equipe interministral, a gente está com a discutir, a gente está com a equipe interrompida, a gente está com a equipe interministral, a gente está com a equipe interministral e a gente está com a equipe interministral e a gente está com a equipe interministral. Liga bação comunidade, Hari Cruz, Kiko Ano e Estrada, de um lugar dado que a gente tem um al cavalo de membro de família, do acidente de tráfego, o padre Emmanuel Loutalo, para que o São Zé mutin foi no ponto de vista catac, o fato é que não há obstáculo para o movimento. Mas há uma grande reação, para dar sinal de uma família que não se tornou a matem-se e para criar cruz para dar salvação. Se nós matamos em uma situação normal, em moras, nós estamos diretamente para o cemitério. Nós temos uma cruz, não é? Nós vamos matando por um acidente, nós temos uma situação que escolheria. Nós temos uma família que a realidade, nós temos uma cruz, nós temos um sentimento com os povo, nós temos uma prejuíza com presidência, nós temos uma rua, mas algumas pessoas não foram passadas. Nós temos um acontecimento, nós temos uma família, O Ministério do Plano, no Ordenamento, lhe o Direção-Geral para o Planeamento, mas o responsável máximo lhe o questão que o Sira Nebe menciona. Infelizmente, o Regimento tenta confirmar o Diretor-Geral do Planeamento no Ordenamento e o Serviço Fatim-Gudilaran Dili, mas o Diretor-Geral da Cicla e o Focumentário para o Rezão ocupado ao Serviço Selu. Mas, o objetivo do Governo de organizar o Dili-Sai-Furac, mais no organizado, o Governo decidir se ocupar o Sira-Hu-Sira-Estado e a Sira-Nebe-Halo atividade de negocio e estrada-ninha para o Sira-Nebe-Halo-Ai-Sang-I-Aria-Gudilaran, e a Comunidade de Fatu-Hada, e a Comunidade de Fatu-Hada. O, é o Cicla e o Sira-Nebe-Halo, Glhã- richness demyosternamo do pâne-tugu do Senhor-Nibe-fzenia A O, é a Comunidade de Fatu-Hada, e a Comunidade de Contribuir o Dili-Furac. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL